O Dragão Ancião está muito OP. É difícil um jogo chegar até o Dragão Ancião. Acho que nos últimos dois meses eu peguei um Dragão Ancião. O jogo acaba antes, o jogo é muito rápido. O jogo está muito acelerado. Normalmente quando você pega quatro drags o jogo já acaba treinando. Porque o drag é muito OP, cara. O drag da montanha é OP, o regen é OP, todos são OP, cara. O que eu menos gosto é o do vento. O do vento, nem ligo. Eu estou falando da alma, não do dragão em si. A alma do dragão da montanha é OP, a alma do dragão de regen é OP. O dragão de regen sozinho já é OP. Ah não, Xeraf não, cara. Pega uma leona aí, vai. Nice, Blitz é bom. Ah, esse jogo eu estou comendo full MR, cara. Aí o meme é muito chato na lane, cara. Aí fica... Fica soltando aquele catarradadinha dela. Blitz é muito inútil. Não, cara, inútil é jana. Você tem que pensar assim, cara. Imagine que tem um Blitz 0 barra 10 no game. Aí uma teamfight late game, ele dá um Hulk em um cara fora de posição e você mata ele. Pronto. 5x4. Entendeu? O Blitz, ele não precisa de item pra hulcar alguém. Só que ele tem que hulcar o cara certo, né? Aí o Blitz do seu time puxa uma Hawkaifu tanque e você perde a teamfight. Acontece, cara. Cara, se eu pegar um de AP aqui, a gente ganha um jogo. Ganhamos o jogo. Cara, eu vou ardar contra o gank level 2, mano. Tô cansado disso. Sempre que eu não ardo, eu tomo o gank level 2. Ai, eu tô sem AP, né? Eu vim com full MR, por isso que eu não tô dando last hit. Mano, esse Hulk fez curva, cara. É ruim jogar contra ele, porque ele consegue pular do meu bagulho, né? E é bem difícil a gente matar eles na lane. Ai, se ele acerta o Hulk. Deixa eu fazer. Opa, vou não. Vou proteger o Drake. Eu ia base, mas eu vou tirar a visão deles e... Ai, esse Drake vai ajudar a Irelia, que tá no duelo lá. Se o Rumble fez Ninja Tab. Ou seja, ele vai ser bem fraco nas teamfights, porque ele não tem penetração pro ultimate dele. Ele tá fazendo build pra duelar com ela, tá ligando? Porque isso aqui vai ser inútil na teamfights, né? Contra o nosso time. Isso é bom. Eu gosto disso. O Blitz tá dando home, eu vou ficar um V2 bot. Mataram? Mais. A safe, sou um VEgar. Se os caras não vão me matar, nem eu fudei. O Jarva ganhou com o top, matou o Rumble. Você viu? Eu falei, eu acho que ele vai pular aqui. É muito difícil a gente matar esses dois, cara. Aqui, ó. O Izzy faz isso. Nossa, eu achei que ele ia usar o de Arcane Shift. Mano, ele quase, quase cai na beiradinha do meu stun, cara. Deixa eu tentar forçar o Arcane Shift do Izzy. Nossa, tem muita gente aqui. Ai, mano. Ele pulou meu stun, cara. Ah, Indy Wall do caralho. O que é isso? Mano, vocês viram isso? Ah, caralho. Cara, tô sem ultimate. Tô sem ultimate. What? Nossa, a gente vai fazer um dragzinho ainda depois disso. Bom, acho que eu vou mid levar essa torre aqui e fazer um ping pong de torres agora. O Blitz tá indo fazer play pro top, cara. Mas acho que a gente leva isso aqui. O Yasu tá meio que descendo. O Yasu tá descendo. O Yasu tá descendo. O Yasu tá descendo. O Yasu tá descendo. Mano, procurando briga, tá ligado. O Jarvan, ele tá fazendo arauto. A gente vai manter a pressão mid, mas sem dar over-extend agora. A gente vai tentar manter uma distância segura. A gente vai fazer uma distância segura. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu pegar, eu transformei em Mei Giants. É, Milonzinho. Bem-vindo. Bem-vindo ao LoL, cara. Saudades, Milon. Esse vídeo vai pro YouTube. Gratz pega Milo na fila jogando off-stream tryhard e estompa ele. Mais 50. É o Milon, não é o Milon, é o Milon, não é o Milon. Vou honrar a honra. Quem que eu vou honrar, cara? Cara, todo mundo joga bem no meu time, cara. E eu só tenho uma honra. E aí, é o Milon ou não é o Milon? Quem tava na stream do Milon? O Blitzer era mono master aí mesmo, mano? Porque ele tinha master aí no nick, hein? Caralho, olha os meus scores de Veigar, cara. Cara, eu acho que esse herói é open, cara. Sei não, mano. Sim, ele é mono master aí. Olha lá, gente. Mano, você viu, cara? Esse aqui é um master inteligente, cara. O cara é mono master aí. O cara caiu suporte autofill. Que que ele fez? Pegou soraca? Sona? Jana? Jacan não consegue aguentar o forte odor de... Sona? Jana? Podres. O cara vomitou, mano. Não, cara. Ele pegou blitão, cara. Porra, mano. Blitão, cara. É só fazer uma mobília e sair correndo acertar e puxar o grebe, cara. 3 mil de cake.